Eu já desisti de viver De lutar com as minhas forças Tu és que vive em mim Não há mais lugar para mim mesmo Minhas vontades, meus desejos Foram crucificados Sua destra me sustenta Tu és a minha provisão Em Tua sombra eu descanso Só pra ouvir Tua voz Então fala, Deus Meu coração está aberto Fala, Deus Preciso tanto ouvir a Tua voz Vem me ajudar Fala, Deus Basta uma só palavra Fala, Deus Pro sobrenatural acontecer E nada me será Impossível Sua destra me sustenta Tu és a minha provisão Tu és a minha provisão Em Tua sombra eu descanso Só pra ouvir Tua voz Então fala, Deus Meu coração está aberto Fala, Deus Preciso tanto ouvir a Tua voz Vem me ajudar Fala, Deus Fala, Deus Basta uma só palavra Fala, Deus Pro sobrenatural acontecer E nada me será Impossível E nada me será Impossível De nada me será O que é isso?